Música O macaquinho da rota, pô Fala aí galera, beleza? Aqui é o chefe E estamos aqui galera de volta com mais um grande vídeo de ar Que eu tô aqui com o Ala, falo Ala Fala galera, beleza? Tô aqui com o Luciano, fala Luciano E aí galera? E tô aqui com o Mauro também, fala Mauro Fala aí galera Olha aqui galera, o Luciano acabou de dar pra nós aqui Esse macaquinho aqui De pós bolado Acabou de matar um rapido aqui Só num tapa Que isso cara Peterão, olha o peterão do Luciano É da hora Esse aqui vai ser o Mata Drake Quanto que ele tá de melee? Tá 1710 Que misto cara Galera, a gente veio aqui O Ala Vem aqui buscar É... O peterinho ali ó Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o bichinho Peguei 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 o pai ele né Não, tá upado já Tá upado E falava pra mim que tem um Rex Apex Vem aqui velho Eu nunca vi um Rex Apex Então dá uma olhada agora Cadê esse danado? Cadê ele? Olha o bichão aqui Cadê? Na frente Um pouquinho na frente Mas chega mais Deixa eu ver Deixa eu ver Não dá pra ver velho Agora pra mim ele não tá tão vermelho não É quando escurece que ele fica... Destaca mais Não dá pra ver com a luneta não? Viu? Ah Level 600 Ah pô 600 6.965.000 de vida Como é que mata isso cara? Não pô Joga lá Joga lá o nosso Dilu que mata Vá lá Joga lá em cima dele lá Joga o Dilu Soltei, soltei Oh maldade Soltei, soltei Olha, tá resistindo lá velho Não tá acertando não Tá não pô Dá comando pro Dilu Dá comando pro Dilu atacar aí Dá comando pro Dilu Não aceito ainda Ah Não aceito ainda Tá batendo, tá batendo O Dilu vai matar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai matado Olha lá Vai morrer O Dilu Até a próxima atualização do Ark acaba Ah O Dilu tem Ele tem mil e pouco Mas tá atirando só 118 Vem Vem Vai matar De boa Olha lá Já tá descendo Não é possível Ah lá Vai matar o Dilu Vai morrer o Danardo Nossa O Dilu O Dilu vai matar o Apex Eu tô quase soltando o macaquinho lá Vem Vai desmaiar não 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 Caralho velho Ele vai morrer mesmo cara Olha lá Olha lá galera Olha isso cara Meu Deus velho Eu tenho que pousar lá aberto cara Eu vou salvar Eu tô com medo de perder o macaco Olha lá O ataque do bicho É só 810% O que é aquilo ali cara? Mentira velho Eu não acredito em que o que é aquilo ali não O macaco tá doidinho pra ir lá velho Como é que eu soltei ali em cima do bicho velho? Como é que eu soltei ali em cima do bicho velho? Ele não tem como né? Achei um piado de macaco colorido aqui embaixo Aonde? O macaco aí dá bala porra Esses aqui é o que dá os itens É os que dá bala da armadura Ah tô ligado Velho Eu vou soltar um macaco Vou ver Ih morreu Céu tem pão O Dillo morreu não? Morreu? Não rapaz Tá atingindo agora Agora ele tá tomando pancada Ah velho O Rapto foi lá cara Nossa Ele tá tomando só 57 de... Nessas senhora Não então Mas é do Rapto que tá tomando É do... o Apex não tá acertando ele não Então pera aí Então pera aí Vai lá meu amigo Vai lá Pacaquinho granada Olha lá ele chegando Ele chegando Chegou É só na... Só foi um tiro Olha lá Tá dando topo Vai desmaiar danada Vai cair Vai cair É o Rapto tá tomando topo velho Que bosta É o Rapto né O Rapto vai virar fogueira Olha Olha 355 Vai cair doidão Que vem que vem que vem Olha Ih fugiu 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 Ele não aguentou o BT Cadê ele? Cadê ele? Vou matar ele O Rapto vai morrer O Rapto vai morrer O Dillo E pro macaco velho Solta o outro O Dillo E pro macaco velho Solta o outro macaco lá Caraca cara O Dillo já tirou quase 15 mil cara de vida Caraca O Dillo já tirou quase 15 mil cara de vida Vai morrer doido Caraca Caraca Olha Olha lá Solta o outro macaco lá velho Vai botar fogo e não dá nada Olha isso cara Olha o Dillo O Dillo galera Não tomou um tapa velho O Dillo nós temos 11 mil de vida 1085 de mili Olha o macaquinho 1700 Tá chamando o Dillo velho Soltou o outro Solta o outro macaco lá mano E dá Maitaig lá Vai dar Maitaig lá no bichão Vem, o Apeg vai morrer Não acredito na coisa dele Já arrancou 20 mil de vida Não pode deixar aqui a semana inteira Que vai matar Vai morrer Tem aquela chamadinha lá Vamos tomar mais DIL Nós temos que tomar mais DIL Olha o tanto que fica doido Como é que fica de noite galera Caramba O cara virou o Apeg Saiadinho Cara, se esse Apex fosse um pouquinho mais fraco Eu riscava buscar meu Rex Alpha Mas vai chegar e vai tomar só uma bocada Será velho? Não aguenta não Olha esse aqui galera Nossa, arrancou 25 mil velho Meu Deus velho Ali porque eu acho que tá tipo bugado cara Porque se você der uma bocada Que ia acertar os bichinhos Você jogou Não jogou o outro não? Pera aí Pera aí Pera aí Não, ele tá com coisa Mas não consigo mandar Quer dizer, eu quero mandar Mas tô com medo de chegar ali perto Pera aí 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 Nem ficar no chão Hora Que se esse bicho vir pra cima Não vai ter jeito Mas você tá batendo Eu tava tentando mudar um botão aqui pra deixar ataque o alvo Aí é só olhar pra ele e apertar o botão Colocar aí O meu eu coloco na letra G, cara Eu só tava tentando fazer isso daí Não quer ir não, dá nada O macaquinho amarelo e nada Aí chega ele tomar um bocado Como é que ele não quer ir? Não, então você tem que colocar Coloca o botão aí, o G, sei lá, o insert Olha pro Apex e fica apertando Aí ele vai dar o ataque em alvo Mano, não quer dar Tá marcando? Foi, foi, foi Foi, foi, foi Mata, danada Agora ele morre, doidão Ih, pegou fogo o bicho Nossa Agora morreu Agora acho que vai render 50 Vai morrer o fi, vai morrer Agora já era o fi Apex Apex e arrena Vencei em milhões Não vai aguentar Não vai aguentar o W não Chegado Que negócio Tem que vir mais de perto Meu Deus E o Tapa com medo ali Nossa Regenerou pra desganta É, o Dilo Meu negocinho parou Cansou Acabou as bombas Acho que vai o Dilo É O Dilo parou Não tirou o comando não Não, Dilo Não, não sei Parou, Dilo Cansou o Dilo Quando eu acho que vai atacar o meu target Vixe, recuperou tudo a vida Pois é, como é que coloca ele agora Ali, cara Como é que puxa eles agora Vai lá, Chef Busca lá os bichinhos Ué, não quer ir, não quer escolher o negócio Eu acho que se eu chegar lá Eu vou tomar um dano do caramba Chega lá e fala assim Olha lá, os bichinhos pararam de atacar, velho Por que? Eu acho que é eu aqui O comando que tá dando aqui Fala pro Alain lá então Chega mais perto lá Ó Vixe Morreu Corre, corre, corre Ele veio atrás de mim, doidão Morreu tudo Mas foi só uma bocada Meu Deus, cara Puxa vida Eu botei pra seguir pra ver se tirava Acho que eu dei algum comando E o pior que eu dei o comando Maitai que tive, velho Mas só que eles parou Doideira Tem um Ferroboard aqui Mais de 500 de fogo aqui Ah não, vamos lá pegar O Tigre Galera, o Alas viu um Um Tigre De gelo é o Alas? É de gelo, é Então vamos lá A gente vai voltar lá pra base E agora a gente já volta aí Então galera A gente voltamos aqui Certo Nós achamos ali um Pterex Um Pterex Não Um Tigre Bolado ali em cima Deu um freio Né Aqui agora Wallace Você vai pegar E você traz ele pra cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você puxou, Luciano? Puxei Tá aqui na frente Ele quase não acertou Tô indo Aqui ó Tá debaixo Da Zague ali ó O Tigre Ali galera Ali galera Ali o Pegou Pegou Volta, volta, volta Volta, volta Volta Vai, vem, vem Vai Vuuu Partiu 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 Cola aqui Cola aqui Cola aqui Vem aqui Vem aqui Colocar onde? Colocar aqui? Não, não Mas você não vai jogar ele aqui não Eu vou tentar derrubar E ele tá Na flecha Fica segurando que ele cai É, fica segurando Fica segurando É, você não desce mais Pode ser mais Não desce mais não né Né Chefe, se você der uma bicadinha nele com o piteiro é melhor não Cê acha? É, se rodar com o piteiro ele não vai cair? Ó, peraí, vou matar o bicho aqui Tem um, tem um aranha aqui, chefe Aranha, mataram ele Deixa eu ver quando deu topor nele, peraí Ixi Deu Caraca, que flecha fudida esse Deu 20 mil topor, velho É, dá por proporção, pô Dá só mais um Vai cair Tem a poção aí, ô chefe? Não Eu tenho um negócio aqui pra dar fome Tem? Boa, boa Cê coloca dentro dele não quer cair Eu acho que vai Não cair Não, aí quem doma sou eu Pega aqui Vai cair, vai cair Ah, pega a carne dourada também Tá aqui, tá aqui no seu pé Pega a carne dourada, toma Cadê, cadê Carne dourada é melhor? É, é uma só ele que levanta Meu Deus, é hora de bugar, travar, velho Vai comer, vai comer, vai, 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 fiote Boa, moleque Ah, ele tá comendo um negócio tudo aqui Oi, feliz Conduta, onda Dá carne pra ele isso Porra Pega aqui no cuete, só carne normal, ó Meu Deus, seis centros, mano Peraí, peraí, peraí Tô aqui, luzinha, ó Não, pode, pode, pode ficar Tem muito lá Beleza, beleza Quer mais? Tem mais aqui Aqui já dá, velho Caralho, mano Eu botei carne de peixe aqui Será que não vai querer carne de peixe não? Não vai comer carne de peixe não, mano Mas olha aqui, galera Seis mil Três e sessenta e quatro de vida Mili dele Ó, dois mil de estamina, cara Mili dele veio Quinta e treininho Tá massa, tá massa Tocando bom Vou botar mais vida nele aqui Que bonitão, hein Bonito pra desgredo, né, velho Olha isso aqui, velho Olha isso, velho Ó o leão dele verde, ó O leão dele é igual o meu, caralho Verdão Quando você tá virando o Hulk Olha que louco Velho, tiga, é muito Velho, lindo Soltou até o barro Soltou até o barro Emoção demais Ah, tira foto com ele, pô Aí, ó Tá show de bola agora Nossa Vem cá, velho Não, vem cá Todo mundo aqui, mano Do ladinho dele aqui, ó Todo mundo aqui Me retirou uma foto Não, vem de cá, né, galera Ó Vem lá de cá Vocês querem ficar escondido aí, pô? Uala, vem antes Antes de ficar de noite, cara Porque senão ele não vai aparecer, eu sei Já tô aqui, pô, já Eu sou negão, pô É, pô, não pode ficar de noite, não Senão, não tira, não Não pode ser, não É, eu tenho a tocha da claridade aqui Eu sou branco do oi dele, cara Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês Não esqueça de deixar aqui um super like Dá um tchau aí, galera Falou, galera Falou, galera Tchau, tchau Falou, pessoal E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau